Música 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 Todas as minhas histórias, resumiram os seus nomes, transformam a minha vida, e faz o milagre, e todas as minhas histórias, deixando para agora. Todas as minhas histórias, resumiram os seus nomes, transformam a minha vida, e faz o milagre, e todas as minhas histórias, deixando para agora. Amém. Amém.